Oi meus amores, como vocês estão? Espero que sejam todos bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Débora e no vídeo de hoje eu vou tentar ganhar um bichinho gigante na máquina. Será que vai dar certo? Vem comigo! Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Life is happy, but it's so insane We must merely make a strive Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a while Savannah, let's all take a while You can win all, but if you lose, you can win all The Lions have gone and come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a while Savannah, I'm coming home Savannah, we'll never be alone Savannah, let's go back to the mountains Tentu Rosa lá atrás 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 De trás, ó E? Ok. 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 Eu acho que é só em Aragaia que eu fiz a gente. O que você acha que é o povo? Galera, parece até um milagre Eu tô de máscara, então vocês não conseguem ver o tamanho da minha felicidade Mas eu ganhei, sirsinho fofo 100 reais mais bem gastos na minha vida Brincadeira O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se você gostou, já deixa o seu like Compartilha, se inscreve no canal E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Que vão aparecer aqui embaixo Se você gosta desse tipo de vídeo Comenta aqui também, só pra eu saber Um beijo e até a próxima